E aí galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um Zamba Responde E eu estou muito contente com todos os comentários, com toda a repercussão do canal Em 30 dias nós tivemos mais de 1500 novos inscritos Isso para o patins é muito grande, para o patins street em si Porque o meu foco é o patins street, apesar das minhas dicas ajudar outros patinadores de outras modalidades O patins street vai ser sempre o foco desse canal E como nós tivemos um sorteio das caneleiras da Hurricane, foi um sucesso A marca gostou demais E aí no final desse vídeo eu vou estar explicando um sorteio de uma camiseta da Hurricane Que já queria agradecer a Hurricane Blade Aqui embaixo na descrição e aqui agora no vídeo, não sei onde que eu vou colocar Tem o site da Hurricane para você conhecer todos os produtos E vamos lá, para mais algumas perguntas que eu não consegui responder Porque foram centenas de perguntas E eu pensei, cara, vou fazer um vídeo novo e responder apenas mais algumas Porque eu queria fazer um novo sorteio, já que a Hurricane disponibilizou essa camiseta A primeira pergunta é do David Tobias Ei Zamba, qual a tua manobra favorita e por que ela é especial para ti? Cara, minha manobra favorita é Savannah Eu acho que fica bem claro em todos os vídeos Agora, todas que tiver com o pé cruzado, eu acho style demais E por que que ela é tão especial? Eu não sei por que, eu era moleque, estava andando de patins Eu tinha na cabeça que quem mandava a Savannah era profissional Sabe? Essas coisas de criança sonhadora E aí sempre foi muito especial para mim Pô, a primeira vez que eu desci ela, né? Num corrimão de rua Foi em Belo Horizonte, no Cano do Peixis Foi algo surreal Então, por isso que ela é tão especial Vamos para a segunda pergunta É do César Ruiz Alves Cunha E aí Zamba, eu tenho uma dúvida Nas rodinhas de patins tem uma demarcação A Algumas são 88A e outras são 90A O que é isso? Qual a diferença e qual a melhor? Então, esse A é dureza Quando você vê qualquer coisa nas rodinhas de 88A É 88 de dureza 90 de dureza Então você tem que pensar uma coisa O que é melhor ou não Isso vai do estilo de cada patinador 90A, ela é mais dura Porém mais seca Entendeu? E de 88A, ela não é tão dura Mas ela se torna uma roda mais mole Ela gasta muito mais rápido do que uma roda seca Entendeu? E aí é isso, cara Na verdade, basicamente é a dureza da roda esse A Pergunta do Igor Ferreira Muito interessante Ótimo Zamba Tem uma pergunta Como se comportar em um campeonato E como você pensa quando está pra correr um? Pô, cara Isso daí é um pouco de segredo, né? Meus segredos de correr um campeonato Mas como eu já tô com 32 anos Competir tem sido coisa rara na minha vida Posso passar alguma das coisas A primeira coisa que eu faço Eu patino sorrindo Eu posso tá morrendo Eu posso tá cheio de dor Eu posso tá fazendo o que for A manobra mais impossível A manobra mais fácil Eu dou risada Dou risada Olho pra todo mundo Olho no olho das pessoas Porque Transmite pros juízes Confiança Transmite pros juízes Que eu tô fazendo uma coisa Que eu realmente sei Entendeu? E a outra coisa que eu faço Depende muito do estilo do campeonato Se ele é Jump Session Eu não foco muito nas pessoas não Eu foco em tentar as coisas mais difíceis Que eu sei Porque eu tenho várias chances Agora quando um campeonato é de linha Eu procuro ver mais ou menos A linha que as pessoas estão fazendo E a nota que eles estão tirando Pra eu tentar fazer algo parecido Eu digo no trajeto da linha, né? Parecido E melhorando um pouco mais a dificuldade Porque são quatro quesitos, né? Estilo, grau de dificuldade Linha e consistência Então eu procuro Agradar os juízes Nesses quatro quesitos Mas é isso Quando é campeonato de linha Eu dou uma Boa olhada No rolê dos outros Agora quando é Jump Session Eu nem olho Eu só tento as manobras Que eu gosto mesmo Porque você tem mais chance De acertar Gabriel Lorenzi Zamba, salve Para aprender as manobras Melhor usar o patins Apertado ou solto? Ou isso é só um gosto? Gabriel Patins É Não é só apertado No teu pé Apertado também Não é uma palavra Muito certa de usar Mas eu entendi O que você quis dizer Com apertado Eu ainda vou então Usar uma palavra Que nem é tão legal Porque isso já não vai Transmitir conforto Mas é Patins estrangulado Cara, eu estrangulo Patins no meu pé O que faz você acertar Os topsides O que faz você acertar As manobras São o joelho flexionado Se os seus joelhos Estão flexionados O seu patins pode estar Estrangulado no seu pé Que vai dobrar E por que do patins apertado? Cara, salvar o seu Calcanhar O seu tornozelo Salvar todos eles Ficar apertadinho Ficar como se fosse Uma botinha de gesso Claro que você tem que Encontrar o meio termo Do conforto E da sua segurança E, obviamente, gente Que o que eu estou falando É o que eu acho conveniente Existem pessoas Eu conheço Amigos meus Que andam com patins sem trava São coisas que eu mesmo Não entendo E as pessoas conseguem andar Mas é conveniente É conveniente Você andar com o patins apertado É muito mais seguro para você Ó, pergunta do Jonathan Fortes Zamba, eu queria saber Qual a sua forma de concentração Para mandar as manobras Em picos com grande risco de morte Jonathan A maioria das vezes Que eu faço picos sinistros Chamados assim Eu fico dias pensando Dias pensando Como que é Como vai ser O dia que eu for lá gravar É... Procuro Procuro saber bastante Do ambiente, né? Eu vou lá Já teve o pico Roll to Back Royale Como vocês podem ver aí na imagem Enquanto eu falo Está rolando Ele foi um pico Que eu fui umas quatro vezes Lá sem patins E fiquei olhando Analisando Cada coisa Cada erro Que poderia acontecer E o que eu não poderia fazer E... E essa concentração Ela é tão grande Que... De buscar isso, né? Eu me concentro tanto De buscar Entender o lugar Que... Muitas das vezes Coisas sinistras Eu faço de primeira E não me machuco Eu sempre me machuco Nas coisas simples Sempre, assim Os machucados mais sinistros Foram numa coisa simples Teve um tempo atrás Agora eu tive uma torção séria No pé Foi andando no caixotinho Na pistinha Dando Back Savannah Que é uma manobra Que eu faço fácil Então é... Eu procuro... É... Saber mais do pico E entender o que eu tenho que fazer De certo nele Então é isso, galera Esse aqui foi o Zamba Responde 2 Nós vamos ter mais Zamba Responde Foram poucas as perguntas É um vídeo mais rápido É... E eu quero estar explicando aqui Pra vocês Como faz Pra vocês concorrer A essa camiseta Style Da Hurricane Blade Então O que que você faz? Vai lá Na fanpage da Hurricane E... Curta a fanpage da Hurricane Vamos fortalecer uma marca Que... Que apoia o patins no Brasil Como a Hurricane Como outras também É... Aliás É... Teremos sorteios de outras marcas Muitas marcas estão me procurando E eu tô conversando Com marcas de amigos meus Que as pessoas estão querendo Abraçar a ideia do canal E querendo Fortalecer mais e mais Então galera Sorteio vai ter de monte Eu gostaria que fosse um por semana, né? Mas é... É complicado A gente conseguir um sorteio semanal Então Vai lá Na fanpage da Hurricane E dá o seu like E aí Como você vai fazer Pra participar? Você escreve aqui embaixo Desse vídeo Falando Já curti a fanpage Estou participando E aí Nós vamos computar O nome de vocês E dessa vez O sorteio vai ser Uma coisa mais tecnológica No site Nessa semana Em algum vídeo Vai sair o resultado Desse sorteio E é isso galera Eu espero que vocês estejam Curtindo de montão o canal Como eu tô curtindo Fazer os vídeos É... Sexta-feira Tem dica de manobra De Ale Upsoul Então fique ligado Toda sexta-feira No canal Nós vamos ter Vídeos de dica de manobra E muito mais Durante a semana Então fique ligado Se você gostou desse vídeo Deixe seu like É... Deixe sua sugestão Pro canal Esse canal é nosso Nós estamos juntos Em prol do Patins Street Muita coisa boa Está por vir Beleza galera Eu aguardo vocês No próximo vídeo Tchau